Fala pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês esse guarda-roupa modulado, pra você que quer dar um charme aí, renovar o seu guarda-roupa, renovar o seu quarto, olha que opção interessante que é esse guarda-roupa modulado 005 da Novo Horizonte, vamos pra detalhe dele, vamos mostrar ele um pouquinho mais, a gente já observa aqui que ele possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas já aqui nessa parte aqui com esse espaço interno bem interessante, com essas prateleiras aqui, interessante, esse espaço bem amplo, certo? Lembrando que seus puxadores são em madeira, certo? Aqui na parte interior a gente já observa aqui um cabideiro, um madeiro e mais três gavetas, todas elas possuindo corrediças telescópicas e esse espaço interno bem bacana, bem interessante, certo? Vamos aqui pra outra parte dele aqui, certo? Aqui ó, a outra parte dele aqui possui mais esses nichos aqui com esses cabideiros, lembrando que seus cabideiros são removidos, tá bom? Certo? Um ferro bem, bem durável, bem interessante, bem bacana. Já vamos aqui pra outra parte dele aqui, ó, ó, isso aqui é uma outra portinha com esses nichos aqui, bem interessante, certo? Lembrando que nessa parte aqui a gente tem essa gaveta aqui, certo? Também possuindo corrediças telescópicas aqui, ó, na parte superior, ó, ó que espaço interno, bem interessante pra você tá guardando suas roupas de cama, enfim, deixando o seu quarto muito mais organizado, né? Isso aqui é uma ótima opção pra você aí que busca dar uma organização aí no seu quarto, dar um upgrade, né? Bem interessante, aqui ó, mais duas portinhas com esse espaço interno aí, fantástico, certo? E aqui ó, pra fechar, pra fechar esse vídeo, a gente já observa aqui esses nichozinhos aqui na parte exterior. É ou não é bacana esse roupeiro modulado aqui, 005? Se ficou alguma dúvida em relação a esse roupeiro, peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.